Não tinha nada além da fé, mas foi o suficiente Maloqueiro hoje tá de pé, só que de uma forma diferente Tá nítido o que todas elas querem, tô de lente e blanquinha nos dentes No toque da super teneré, vou tacar macho que a bicha é potente E eu quero ver quem me pega, os menor é que então é o crecho No toque nós não treme, não gela, pode pra que esse dom vem de berço Quero ver quem me pega, os menor é que então é o crecho Taca macho dentro das vielas, depois da fuga chama ela no peito Não tinha nada além da fé, mas foi o suficiente Maloqueiro hoje tá de pé, só que de uma forma diferente Tá nítido o que todas elas querem, tô de lente e blanquinha nos dentes No toque da super teneré, vou tacar macho que a bicha é potente Os menor é que então é o crecho Tá nítido o que todas elas querem, tô de lente e blanquinha nos dentes No toque da super teneré, vou tacar macho que a bicha é potente E eu quero ver quem me pega, os menor é que então é o crecho No toque nós não treme, não gela, pode pra que esse dom vem de berço Quero ver quem me pega, os menor é que então é o crecho Taca macho dentro das vielas, depois da fuga chama ela no peito Não tinha nada além da fé, mas foi o suficiente Maloqueiro hoje tá de pé, só que de uma forma diferente Tá nítido o que todas elas querem, tô de lente e blanquinha nos dentes No toque da super teneré, vou tacar macho que a bicha é potente Os menor é que então é o crecho É um a zero pro DJ Choro, pô Pode ir pra que esse dom vem de berço Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai começar o tambor, hein Ó, ó, é o funk da quebrada, caralho, barulhando tudo